Ai não, caraca, outra vez. Hoje perguntamos como podemos falar em frente de mil pessoas. Pois é, hoje vamos falar de falar em público, não é? Hoje mil pessoas é apenas para dar aqui um drama maior. Eu me lembro que quando eu andava na escola, tinha eu mais ou menos 8 anos de idade, a professora disse-me, olha, amanhã vais fazer uma composição e depois vais apresentar aqui à frente dos teus colegas. Eu lembro-me que quando ela disse aquelas palavras, eu tremi. Tremi e fiquei com aquele frio no estômago que pensei, eu não vou conseguir falar realmente nada à frente dos meus colegas. Nessa noite, antes de quando fiz a composição e depois me preparava mentalmente para ir apresentar, fui, não dormi nada quase, e quando fui apresentar foi um perfeito caos. As palavras não saíam, eu olhava para a sala e parecia que tudo estava em branco, parecia que o tempo não passava, enfim, certamente que já vos aconteceu algo do género, em que vocês estão a apresentar e a boca fica seca, as palavras não saem, as expressões que vocês normalmente utilizam parecem que ficaram escondidas e tudo não sai, simplesmente não sai. E como é que saímos normalmente desta situação? Bom, antes de mais, há um aspecto muito importante que muitas vezes as pessoas se esquecem, que é, antes de começarem a falar em público, antes de começar a falar por uma multidão, sobretudo de respirar. Ou seja, respirar, respirem, e eu já fiz um vídeo acerca de respiração, pelo que respirem. Antes de entrar, respirem de forma que vocês possam ficar mais calmos. Segundo, como é óbvio, vocês têm de saber aquilo que vão falar, porque se vocês souberem daquilo que vão falar, é óbvio que a vossa autoconfiança aumenta. E se a vossa autoconfiança aumentar, vocês vão ficar muito mais calmos e vão poder falar as coisas de forma muito mais eficaz, ok? A terceira coisa que eu gostaria de vos dizer é, e quando sobem, então, para o bupito, ou sobem para o palco, ou seja para onde forem, que vocês vão ficar à frente de pessoas, uma das técnicas que se pode fazer muito para que vocês possam falar melhor é, concentrem-se numa pessoa à vossa frente e depois falem para essa pessoa e, no fundo, aquilo que vocês estão a fazer ao falar para essa pessoa, já estão a falar para todas as pessoas e, assim, na vossa posição vocês estão a falar de um para um, mas para as pessoas vocês estão a falar para todas. E uma técnica subtil é, depois de vocês focarem com uma pessoa e, no fundo, estarem a falar para ela, vão alterando com outra pessoa, com outra pessoa do público e, assim, estão a falar sempre de um para um, o público sente-se mais ligado e, ao mesmo tempo, não sentes aquela pressão de estares a olhar para uma, para um público vasto em que te faz medo. Porque a verdade é que, muitas vezes, todas as pessoas têm receio, mesmo os grandes oradores, todos eles têm algum receio, algum friozinho no estômago, antes de começarem qualquer discurso. Ok? Por isso, não se esqueçam, a primeira coisa, respirar, a segunda coisa, como é óbvio, é saber exatamente o que é que vamos falar e, a terceira é, poder falar de um para um, de forma a ser mais simples. Uma quarta técnica que vocês podem fazer é focar, que tem a ver com o precisamente ao contrário em relação à técnica que eu falei anteriormente, que é, em vez de vocês focarem-se com uma pessoa e estão ali a falar de um para um, é focar em um ponto dentro da multidão, não é ninguém, mas foquem nesse ponto e estão a focar, estão a falar para esse ponto e, assim, parece novamente às pessoas que vos estão a ver que vocês estão a falar para todos e, no fundo, vocês não estão a falar para todos, estão a falar para aquele ponto que é um ponto que é apenas uma referência para vocês estarem concentrados. Ok? Por isso, espero que da próxima vez que forem falar em público ou forem falar para uma multidão maior, seja de 10 pessoas ou seja de mil, possam estar sempre a dizer, a fazer um grande sucesso e, sobretudo, um grande brilharé. Espero que tenham uma grande, grande semana, cheia de força, cheia de energia e, acima de tudo, com muito Kiko. Adeus! E aí